Ai, 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 DJ Gênica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Subir de cachorro Subir de cachorro Subir de cachorro Não tinha tudo a vencer Não tinha tudo a vencer Vou te comer Vou te comer Vou, 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 vou te comer Eu tô comando Vou te comer Vou te comer Vou te comer A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.